Muchacha, levanta a pressão Que tu eras uma diosa, lista pra arrasar Muchacha, levanta a pressão Que tu eras uma guerreira, lista pra triunfar Muchacha, levanta a pressão Eu quero ver a la cubana e a tu a la guiana Marcando comigo este flow De La Juana, Salvador Não há ninguém que possa nos parar O céu é o limite e nós vamos chegar Mulheres no comando fazendo lucrar A ancestralidade ninguém vai rodar Então conhega sua cabeça, construa o seu legado Seu tempo é agora, não esqueça seu passado Vai, samba, ginga e zumba Samba, ginga e zumba